Você acha que o Fluminense vai conseguir se classificar na Libertadores? Pô, compartilha nosso vídeo também com mais um comigo que o seu tricolor vai falar Pô, vamos conhecer o Falando de Flu? Se inscreve aí no canal. Lembrando, nossa meta é chegar a 3 mil inscritos. Hoje nós estamos nos aproximando dos 2 mil... A gente tem 2.610 inscritos no momento que eu estou gravando esse vídeo. Então se inscrever, vai faltar menos um. Dá essa moral pra gente aí. Sem mais delongas, bora pro vídeo de hoje. Então vamos começar logo sobre a possibilidade da saída de um jogador do Fluminense. Ontem foi noticiado a possibilidade do André ser negociado com o Liverpool. Parece que o time do Liverpool tem interesse na contestação do André. Inclusive rola um bota no futebol europeu que o Fabinho pode estar se transferindo pro mundo árabe, pro Arábia Saudita. Os clubes sauditos que estão contratando muitos jogadores. Contrataram o Cristiano Ronaldo. Os Luiz Castro recentemente saiu aqui do Botafogo pra ir pro time do Cristiano Ronaldo. Fizeram a limpa lá no futebol europeu. E estão querendo também levar o Fabinho. Se concretizando a contestação do Fabinho lá pelo... Eu não lembro agora que eu tinha o time do Cristiano Ronaldo. Se concretizando essa questão dessa negociação, existe um boato da possibilidade do Liverpool querer o André. Só que o Fluminense já deixou claro que só libera o André em janeiro. O André já falou também que só sai do Fluminense em janeiro. E parece que a proposta já é em torno de 25 milhões de euros. Então a gente precisa ver como que vai ser sendo os próximos capítulos. Uma coisa que eu já deixo bem clara aqui, que me preocupa, é o seguinte. O Fluminense joga a fase mata-mata da Libertadores, que se não me engano duas fases agora em agosto. Isso pode ser preocupante dependendo dos resultados. Se o Fluminense não for tão bem assim, será que o Mário vai segurar o André até janeiro? Caso possa acontecer do Fluminense sair fora antes do final das transferências que vai ser de 31 de agosto. Então isso gera uma certa preocupação. Outro ponto desse vídeo também que eu quero falar é que trata-se de Argentino Júnior. O Argentino Júnior vem em uma boa fase. Você tem uma matéria aqui do Netflu falando sobre o bom momento do Argentino Júnior. E o Fluminense vem no mau momento. O Argentino Júnior conseguiu ver em cima do jogo no campeonato argentino. Ele joga agora na próxima sexta-feira também. Eu só não lembro quanto é o adversário. Ele joga na sexta, o Fluminense joga no sábado. E na terça-feira começa a decidir a vaga nas quartas de final da Associação Libertadores. Lembrando, o Fluminense está 8 jogos sem vencer fora de casa. E vai ter que ir lá na Argentina e no mínimo arrancar um empatezinho lá para ser mais tranquilo aqui no Maracanã. Só que realmente a fase do Fluminense não é boa. Jogar lá sempre tem a questão. A dificuldade para você chegar, o caldeirão que a torcida faz lá. Claro, as memórias que a gente tem são boas. Ah, por que as memórias são boas? Porque o Fluminense, na última vez que foi lá, venceu, né? O Argentino Júnior venceu até bem. Venceu os 4x2. Aquele jogo épico, né? Com o Fred. Aí tem a polêmica com o Emerson Sheik. No final do jogo tem aquela pancadaria lá. Mas a gente conseguiu uma classificação heróica lá dentro do estádio deles. Mas lembrando, esse jogo não é no estádio do Argentino Júnior. Se tiver que levar o jogo para fora, por uma questão lá de capacidade, quantas pessoas poderiam ter no estádio. Então esse jogo não vai ser lá. Então o Fluminense, de certa forma, vai para a Argentina. Um pouco pressionado por essa sequência de não vencer fora de casa. E o Argentino Júnior vai embalado. Então a gente espera que o Fluminense consiga se achar no jogo contra o Santos para chegar lá no jogo contra o Argentino Júnior bem, para conseguir uma boa vitória. E também, para a gente poder estar fechando esse vídeo, eu queria também estar falando um pouquinho de uma matéria que saiu ontem. Os matemáticos fizeram os cálculos lá, né? De quais são as chances hoje do Fluminense ser campeão brasileiro. E é 1%. Então, ou seja, a gente está se caminhando para o final do primeiro turno. Faltam três rodadas para acabar o primeiro turno. O Fluminense tem 1% de chance de ser campeão brasileiro. A gente pode olhar pelos dois lados. O lado negativo, realmente, o time do Fluminense não convence, não consegue vencer fora de casa. O Botafogo disparou, então, 11 pontos do segundo colocado. Se o Botafogo não oscilar muito, a tendência é que o Botafogo consiga somar seus pontinhos lá no final do campeonato. Consiga ter esse campeão brasileiro. Mas, se a gente quiser olhar pelo lado positivo, a última vez, claro, a gente tinha 1% de chances. A gente foi lá e mudou a história. Conseguiu, né? De forma heróica, se tiver aquele rebaixamento em 2009. Então, a gente espera que o Fluminense consiga se reencontrar para, no mínimo, conseguir uma classificação direta na Libertadores. Não fiquem, por exemplo, vivendo esse mau momento para sempre, que não consiga recuperar seu bom futebol. Claro, tem várias questões que envolvem isso aí, né? Porra, do Diniz para a seleção, a questão da contusão do Alex Sander, a questão de não ter um elenco tão capacitado assim, mas agora já chegando algumas peças para dar uma melhorada. Mas, eu acredito que, hoje, o nosso brasileiro, o nosso foco tem que ser classificação direta para a Libertadores. Porque a gente tem um investimento legal. Até falei isso na live de ontem, né? Gosto de tentar fazer a live quase que todo dia no canal. A gente começou na segunda, conseguiu fazer na terça. Fluminense tem um investimento, hoje, um time para se classificar direto para a Libertadores. Pô, a gente tem um time razoavelmente caro contra o jogador de fazer investimentos. Então, precisa, no mínimo, se classificar direto para a Libertadores. E eu acho que, hoje, a nossa briga é para a classificação direta para a Libertadores. Então, precisa somar pontos o máximo possível. Então, pessoal, seu vídeo hoje. Se você gostou, pô, deixa seu like, se inscreve no canal. Pô, deixa aqui no comentário. O que você acha? Fluminense vai conseguir manter todos os jogadores, André, Nino, até Janeiro. E, também, né? Não deixe de se inscrever no canal, não. Compartilhar o vídeo com mais algum amigo seu tricolor. Para que a gente possa conseguir, cada vez, alcançar mais inscritos, cada vez mais, estar produzindo conteúdos aqui. E conseguir trazer algumas qualidades para vocês. E, junto, falar de flu, interagir do Fluminense. Então, pessoal, saudações tricolores. E até a próxima.